Fala aí pessoal, continuando aqui novamente o jogo de Caster Crashers, então vamos lá, jogo local, dá para continuar aqui com o personagem que a gente estava jogando antes, vou carregar aqui, cadê, é o vermelhinho, nível 5, o bom que ele guarda aqui o seu progresso, então nessa fase aqui que nós paramos, e aqui a gente decide qual parte continuar, vamos aqui na doca, o que a gente pode liberar aqui na doca, acho que na doca só você conversa, tá, para você liberar você precisa dessas relíquias, né, então não vai dar para fazer nada, então vamos sair da doca, vamos aqui para essa fase aqui em cima, vamos lá, já achei uma bolsinha de gold aqui, legal que já vai começar a baixar o pau nesses caras, meu irmão, olha, estou dando 12, porque eu completei bastante, é, vou pegar esse bichinho aqui, ih, posso ir direto, olha lá, outra princesa, opa, eita, gold, gold CP é bom, morde, 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 morde todo mundo, morde todo mundo, eita, o cara não conseguiu, fiz um combito, vamos lá, vamos pegar aquela moedinha ali, não vou deixar nenhum gold para trás, galera, quanto mais gold você pegar, mais fácil você pega itens, você libera, você compra potions e outras paradas, assim, eita, fazendo um combito aqui, cara, o jogo está perfeito, cara, em alta definição, está rodando filézinho aqui no PC, vamos lá, morde, 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 e a graça do jogo é se jogar com outras pessoas, né, aqui eu libero o primeiro personagem, esse personagem aqui, ele fica atrás de mim, e toda vez que tiver um item escondido no cenário, ele vai achar e vai pegar para mim, ele fica atrás de mim, vamos lá, em busca da princesa, ó, escondidinho, né, acho que eu ainda ia te encontrar, morreu, prova o que quero, opa, opa, vai explosivo de obscurso de comércio, vai explosivo deamba, vai explosivo de sobrenagem bagun crystal, vai explosivo de führenble lobo de Lembrando que se tiver algo escondido, ela vai achar... Tem que quebrar esse fogo aqui. Opa! Uma arma! Tá fora, cara! Moedinha! Eita! Soquinho! Mais 5 de Gold... Olha, ele entrou um mulão aí! Level 6... Ah, e toda vez que parte um personagem no meio, é um acerto crítico. Olha lá, outro bichinho. Esse bichinho... É... Não sei quem esse bichinho vale. Foquinho! Ele é HP aqui. Ele é HP aqui. Eh, eu macetei! Maceteiii... Ta, o Vichelle Moreno... Vou descontar esse hit Aqui chegou as aborígenes Ih, só morreu Choquinho Morreu também Vou pegar esses 2 gold Não dá para passar aqui para trás? Não Não vou pegar, não vale a pena E aí? Ah, tenho que quebrar aqui A parada é tão grande que os bichos vão se cagando toda Apagou de gold É, esse cara é ladrão Pega ele, pega ele É ladrão de gold Ele vai aparecer diversas vezes no cenário Ih, troquei Estava dando 12 de dano Com essa varinha aí Dando 1 E aí Fui, ó, bicho Mas eu deixei Fui Fui, ó, bicho Mas eu deixei, mas eu deixei Mas você aqui, mas você aqui Mas você aqui Mas você tá aqui Toda vez que eu bato nele, ele libera mais bichinho desse aqui Então a parada é... Eita Opa, pegou essa parada Pronto Matei, peguei esse gol de todo aí Ainda não é o chefão, cara Todo mundo se cagando Tô que esperar a setinha, mano Ligar, cara Acho que eu tô dentro da Arca de Noé agora Sacanagem, só que não Ih, rapaz, o bicho é gigante, hein Ih, agora eu tenho que fugir Eu tenho que fugir, galera Aí tem umas paradas pra pular Eu tenho que tomar cuidado pra... Eita Cuidado pra não morrer Eu não aviso, não Ficar aqui no meio sempre Eita 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 Vai Ah, caramba Vou morrer Opa, consegui passar Ah, tem uma luzzinha Vou basear pela luz Eita, se não tinha luz Não acaba não, cara Não acaba não, cara Bem, dá porta safo Tranquilo Vai ter que basear na luz Agora, essas paradas que tem no chão aí Que é um benefício Tronco Eita, quase Consegui fugir Agora é no mar, galera Eu tenho que subir no bichinho Nesse aqui, não? Não Subir no tronco de árvore Sai, 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 desgraçado Ai, do amor Sobe aí Sobe aí, cara Chora, chora mesmo Comigo eu desço o pau Sai, sai, sai Sai, sai Infeliz Vou pegar essa bananinha aqui Sai, fiado Sai, fiado Vamos morrer Vamos morrer Não, não Agora eu morri Cara, vou botar mais Isso aqui é o que? Agilidade Vou botar em agilidade O bom que continua No último checkpoint Se você for pra outra fase Você vai ter que Recomeçar Na verdade você vai começar tudo de novo Sai Sai Ele não pula 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 Legal, pegou o tubarão Eita Cara, que mocequinho chato Vou pegar esse sapo aqui Eita, chafão E agora? É chafão? É, é chafão Eu acho que O que tem que fazer? Eu lembro que tinha que fazer alguma coisa Acho que eu vou sentar Acho que eu tenho que quebrar Eu tenho que quebrar esse Ai caraca Eu tenho que quebrar essa Essa bolinha Dá maior danão no gato Não, na verdade Acho que eu tenho que bater no gato Acho que é isso Porra Sobe Sobe cara É isso ai Vou jogar a parada de novo Ai ele vai quebrar Dá um tiro nele Sobe cara Eita Fazer ele errar o soco Fazer ele errar o soco Pronto Ficar desviando dele cara Pra ele não te acertar Ele vai cuspir a bolinha de novo Sobe aqui cara Pronto Agora matei ele Eu perdi todos os bônus de gold Porque eu morri E eu comecei a fase Vou botar mais dois pontos de agilidade Então galera esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram aí deixa aquele gostei Comentem no vídeo Favoritem E até a próxima Tchau tchau Tchau